Tem ciúme de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento da tua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo tua glória Percebo quão maravilhoso ele é E o quanto ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Tem ciúme de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento da tua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo tua glória Percebo quão maravilhoso ele é E o quanto ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama